As escolas Família Agrícola estão presentes em todo o Brasil. Elas são mantidas por fundações e associações de moradores das regiões onde estão instaladas. Esse tipo de escola mistura o ensino de atividades escolares convencionais com o aprendizado de técnicas do campo. Tudo para que os alunos possam colocar em prática nas propriedades rurais o que aprendem na escola. Nossa equipe foi conhecer um pouco mais do funcionamento de uma dessas escolas, na zona rural de Ervalha. Estamos no pequeno povoado de Dom Viçoso, a cerca de 24 quilômetros do município de Ervalha, em Minas Gerais. Aqui, bem embaixo do Pico do Cruzeiro, uma das atrações turísticas do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, funciona essa sala de aula. Além de conviver diariamente com a bela paisagem, os alunos da Escola Família Agrícola da Serra do Brigadeiro têm uma rotina bem diferente das escolas convencionais. A escola, ao contrário de outras que eu já trabalhei e outras que eu já conheci, ela foca muito na realidade do jovem rural. Todo o período do dia do aluno é preenchido com alguma coisa, ou de lazer, ou com alguma atividade pedagógica. A escola trabalha com a pedagogia da alternância, método criado na França na década de 1930, que se espalhou por todo o mundo com as escolas Família Agrícola. Em Ervalha, a aplicação desse método acontece da seguinte forma. Os alunos ficam na escola durante 15 dias. Aqui eles dormem, fazem refeições, cuidam das tarefas de manutenção da escola, além, é claro, das atividades escolares. Depois, eles retornam para casa e ficam por lá por outros 15 dias. Assim, o que eles aprendem na escola é levado para ser aplicado junto com a família, numa interação com o estudante e o conteúdo aprendido. A Maria Luíza, há três anos, vive essa rotina. Aqui já é mais diferente da escola, a gente até leva as coisas para mostrar para os pais da gente em casa, para fazer na casa da gente mesmo. E como é a relação com os colegas, viver aqui, ficar aqui 15 dias, como é que funciona tudo isso para você? Tipo assim, é até mais legal, né, que a gente pode ficar até mais 15 dias, pode descansar em casa, apesar de ter bastante trabalho, né. Os pais, eles gostam demais da escola, inclusive contribuem com a escola. É comum chegar pai aqui com saco de fruta, mandar polvilho para a gente, pó de café, pouco tempo agora chegou mel, que os pais mandam aqui para compartilhar com os outros filhos, os outros produtores que estão aqui na escola. A escola Família Agrícola Serra do Brigadeiro recebe estudantes da zona rural de várias cidades da zona da mata, como Araponga, Moriaé, Viçosa, Ervalha, Cajuri, Ubá, São Miguel, Canaã e Ouro Preto. O ambiente funciona como uma fazenda. Os alunos plantam, colhem, aprendem sobre a criação de animais, entre outras técnicas agrícolas. A escola é vista como uma grande conquista para os moradores da comunidade, como o seu Joel, que participou de toda a história de implantação da escola. Eu tenho os alunos como a família, como meus filhos. Gosto muito da escola, dos alunos, dos professores, de todo mundo aqui, graças a Deus. A escola Família Agrícola Serra do Brigadeiro está em funcionamento desde 2007. Atualmente, são 86 alunos matriculados. Aqui, o ensino convencional, aliado a práticas do campo e a momentos de lazer como esses aqui, proporciona experiências aos alunos que eles poderão levar para o resto da vida. Os alunos ficam mais ligados ao meio ambiente. A gente aprende tudo isso entre essas aulas práticas, para ficar mais ciente daquilo que está fazendo, para ficar sabendo das coisas. A cunicultura, se um dia você quiser trabalhar com cunicultura em casa, aqui na escola você já tem um pouco do aprendizado e pode passar para outras pessoas. O que mais eu levar é que, tipo assim, você não gasta ter medo de nada, né? Porque você vai sempre aprender. Sempre eles vão te ensinar. Você não gasta ficar com medo. Ele sempre vai estar para te ajudar, indiferente se você sabe ou não. Depoimentos como os da Sabrina e da Ana Clara mostram que o método da alternância pode fazer a diferença no aprendizado. O papel de qualquer escola, seja ela rural ou não, além de educar, é formar cidadãos que utilizam a educação para melhorar o lugar em que vivem. Em Herval, isso está sendo colocado em prática. E no meio rural, que ainda hoje possui tanta dificuldade de acesso à educação. Terça-feira. Terça-feira. Amém.